Fala galera, aqui é o Abut, no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Esse jogo chamado Creative Destruction Ou mais conhecido como Fortnite de Android galera Esse jogo é muito parecido com Fortnite, é a primeira vez que eu estou jogando Então já vamos começar essa partida Primeiramente já está parecendo... não sei cara, primeira vez que eu estou jogando não estou entendendo nada Influenciador Tem uns carinha bem bonitão E já vai começar a partida O Free Fire é um avião, o Fortnite é um ônibus E o Creative Destruction é uma nave bem esquisitinha Mano e esse mapa hein Eu não tenho nem ideia, vamos pular e vamos ver Onde que eu vou cair, não tenho nem ideia o que eu vou fazer Só sei que ele é bem parecido com Fortnite e bem parecido também com Free Fire Só que ele é mais parecido com Fortnite porque tem construções Tem armas, tem as cores das armas Verde, azul e roxo eu acho Que vão aumentando aí o dano dela Eu sei isso porque eu vi alguns vídeos de outros youtubers jogando E deu uma aprendidinha Mas jogando mesmo é a primeira vez Deixa eu ver Mas vamos cair aqui mesmo Nesse lugarzinho aqui A gente já desce e já corre pegar Tentar pegar o máximo de armas possíveis Não tem nem ideia, não tem nem ideia qual que é a melhor arma Deixa eu pegar essa daqui Coloca ela E vamos vendo Quem aparecer vai levar balaço na cabeça Tem 99 pessoas jogando E vamos tentar vencer essa partida Ou tentar matar o máximo de inimigos possíveis Tô vendo que o gráfico dele é bem bonitinho Pra ser um jogo de celular né Ele tem até que um gráfico bonito Ele é um pouquinho pesado Ele pesa 700 mega Só que tem um gráfico bonitinho É um gráfico mais animado Parecido com Fortnite Deixa eu ver aqui Mano, vou meter bala nesse cara Caraca Eita Volta aqui, cara Volta aqui, cara Caraca, velho Vai morrer Na cabeça Boa, 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 boa Primeira derrota Olha que legal, velho Deixa eu pegar aqui Vocês viram, galera O negócio ele Ele meio que puxa a carinha pra cima Mano, como que eu vou ajeitar aqui Beleza Não tá entendendo nada Vamos seguir Que massa, galera Equipa a camisa Eu não sei se isso daí dá escudo Não sei se é só style Se é só aparência Ou dá escudo Vendo pra cá Sempre pulando Para desviar do tiro dos inimigos Tem 97 pessoas vivas, hein Morreu quase ninguém Caraca, velho Galera, não se esqueça De deixar aquele like Se você quer que eu traga mais vídeos Desse jogo no canal Creative Destruction Recém lançado aqui no Android Mano, olha isso Será que eu consigo? Boa Achei que eu não ia conseguir construir Porque eu não peguei nenhum recurso E dá pra construir sim Bem legal mesmo Como será que destrói isso? Vou meter bala nisso, velho Atirando mesmo AK-47 Tem um visual Olha que legal Um boné Vamos equipar o boné Vai Boa Que engraçado, cara Esse boné E não sei se vocês repararam Tem um bichinho aqui do meu lado Que eu não sei realmente Pra que serve ele Ele fica me seguindo Eu não sei o que esse cara Tá querendo Deixa ele me seguir Já tentei clicar nele Não dá nada Caraca, outro Cheio de baú aqui Boa, cara O AK-47 roxa Que é melhor que a minha azul Que eu tava Deixa eu pegar essa bala Mano, não tem ninguém Olha um cara ali em cima Caraca Oxe Buguei, buguei, buguei E vou matar ele Caramba, mano Dá uma atrapalhada aqui, velho Calma O cara parece que é bom Acho que eu consegui acertar ele Caraca, mano O cara construiu Difícil acertar o tiro Deixa eu recuperar minha vida Primeiro Caraca, velho Tô ruim nesse jogo E é difícil Muito difícil Controlar pelo celular Errei Que isso, velho Que isso, cara Até o meu cara nem tira dano de mim Boa Segunda derrota Matei com o AK-47 Que pelo jeito Sacar a Codicet Que é a melhor arma Muito boa mesmo Vamos ver o que esse cara Deixou pra gente Aí, boa Uma AWP Acho que eu tô ouvindo Passos Ou impressão minha Mano, essa AWP Deve dar muito dano mesmo Olha o cara lá Deixa eu tentar dar um tiro De AWP nele De sniper Cabeça Um tiro só na cabeça Matou, velho Headshot Terceira kill E eu já tô começando A pegar o jeito Desse joguinho aqui, velho Deixa eu ver o negócio Olha que legal É que não dá Olha que legal Eu não tinha visto isso Essa arma é a que coleta Os itens, né Eu não tinha pegado O item ainda Então agora Eu vou ter O material pra construir Legal Deixa eu ver aqui Tá fechando Ó A pedra da pedra A madeira da pedra Tudo pedra Então só tem Um tipo de material Isso pode ficar mais fácil Pra desse jogo de celular Vamos pegar um tantinho aqui Só pra gente aprender E ir aprendendo a construir Olha que legal, velho Opa Mano Tô ficando ninja Tô bom Vamos caralá, velho Vamos tentar acertar ele Oh, caraca Tá, o tiro não desce muito Igual lá no Fortnite Ixi Vai Vai, vai Caraca, velho Dá uma bugada Vai morrer Boa Quarta kill Beleza O balãozinho sobe Vamos recuperar a vida Beleza Já tem Opa Oh, não O cara tá com muita habilidade Que que é isso, cara Olha o cara ali, mano Ixi Ixi Falou, meu amiguinho 5 kills Falta 49 pessoas Tô jogando bem, galera Tô jogando muito bem Não se esqueça Se você gosta desse jogo aqui no canal Não se esqueça de deixar aquele like, hein Deixa aquele like, velho E vamos seguindo Vamos ver se a gente acha mais gente Pra gente eliminar Tá fechando muito aqui a chuva tóxica Fumaça tóxica Não sei o que que é, velho Não vi ainda Não fiquei também fora dela Não sei o quanto de dano que ela dá Só sei que tá fechando Já matei 5 pessoas E vou pegar mais um pouquinho de material Deixa eu só dar um tiro na cabeça desse meu amiguinho aqui Só pra dar uma eliminada nele Oh, rapaz Boa 6 kills Falta 32 pessoas vivas E tô sentindo que eu vou vencer essa partida, velho Tá fácil, cara Tá fácil Ó, aqui é um bom lugar pra ficar em cima da montanha Porque daí eu vou enxergando todo mundo em volta Olha lá, um cara lá Tem... parece que tem dois Tentar dar uma... Construída aqui, velho Tem umas habilidades Olha isso Parece que é todo um Fortnite Tenta acertar a cabecinha dele Cadê? Com mais longe é difícil, hein Caraca, velho Caraca, velho Para aí, meu amiguinho Caraca Agora... Mais um Boa Broccoli Ranger Olha o nome do cara Olha o nome do cara, velho 7 kills, velho Mano, eu tô impressionado Tô jogando demais esse jogo Sendo que é a primeira vez que eu tô jogando Eu tô jogando demais, velho Galera, quem é novo no canal Será que tem alguém ali, velho? Será que tem alguém ali, velho? Mano, eu tô conseguindo um rápido, hein? O que é isso, cara? O que tem muita habilidade? É isso, né? Caraca, mano Mano, cadê os caras, velho? Tem 12 pessoas vivas ainda E eu não tô vendo ninguém Sumiu todo mundo Tá todo mundo escondido, hein? Pobre noob Deixa eu ver aqui em cima Ó, tô no lugar mais alto do mapa Praticamente lugar mais alto Que é um lugar bom aí pra eu tentar enxergar meus inimigos Uns pessoas vivas Caraca, acho que era um cara Tem alguém pra cá Olha lá um cara lá, velho Tentar dar bem na... Cadê? Ué? Ué? O cara sumiu Caraca, mano Muito longe, velho O cara fica muito pequeno Sempre protegendo, né? Tanto que eu não levo um tiro de costas, não De frente O cara tá lá Ele tá muito longe Uuuuh, velho Ele construiu tudo errado aqui, velho O que vai aqui? Olha os caras lá, mano Vai lá, pega ele Olha os caras ali, mano Um do lado do outro Errei Caraca, mano Boa Essas armas aqui são melhores de longe, velho Caraca, velho O cara é ligeirão, mano Caraca, velho Ah, mano O cara vai sumir Olha que legal no mapa Parece meio que um furacão Cadê o cara? Sumiu, mano Sete pessoas vivas Já matei oito Mano, matei bem pra caramba Mano, eu tô achando esse joguinho demais Muito legal mesmo E se você apoia essa série no canal Deixa aí aquele like Pra eu saber que vocês estão gostando, velho Se vocês gostarem Eu continuo trazendo mais e mais vídeos desse jogo aqui no canal Caraca, velho Tá vindo essa fumaceira de... Mano, o que que é isso? É furacão Tornado Sei lá o que que é Só sei que tem um cara subindo ali Vamos tentar acertar ele Mano, é muito longe É muito longe Ah, caraca Mano O cara é bom O cara é bom O cara também é bugado pra caramba também Boa, matei nove Matei nove Falta cinco pessoas, hein Mano, vamos ganhar essa partida, cara Vamos, cara Não, velho Nossa senhora, velho Mano, o cara é bom, hein Caraca, velho O cara é bom, mano O cara, acho que ele me matou com a WP Ou com essa arma aí, ó Vamos ver o que que esse cara vai fazer Quatro pessoas vivas Mano, não acredito que eu morri, velho Pô, mas se é ruim, velho É boa Três pessoas vivas Ô, caramba Olha o cara ali Duas Acabou Os caras devem ter se matado Galera, esse é o jogo Ele é muito legal mesmo Recomendo demais Se você gostou Deixa aquele like Esse cara aqui que me matou, mano Mas eu fiquei em quinto lugar, eu acho Sei lá Fiquei um dos primeiros Matei nove pessoas Muito obrigado por assistirem Esse é o Creative Destruction Muito obrigado por assistirem, meu Aquele abraço Valeu e Tchau 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 Obrigado.